O milagre que a família tanto espera pode estar no faro deste cão. A condutora prepara a raitã para mais uma operação da Guarda Municipal de Guarulhos. Desta vez, nesta praça, no centro da cidade, local bastante conhecido no município. O animal fareja o saco plástico e o incansável raitã segue a rotina de buscas. Ele tenta encontrar um rastro. O saco plástico está à palmilha de um dos calçados de Antônio Tiago, de 32 anos. O servente de pedreiro está desaparecido há quase um mês. A praça teria sido um dos últimos locais onde Antônio teria sido visto. Isso há poucos dias. A família percorreu várias ruas do centro de São Paulo atrás do Antônio, mostrando as fotos, pedindo alguma informação, alguém que lembrasse do rosto dele. Mas ninguém conseguiu aqui pelas ruas do centro ajudar a família. E foi nesta praça que um morador de rua chegou e falou para as irmãs se ele esteve aqui. Isso na noite anterior. Os parentes ficaram animados. Eles mostraram a foto e esse homem garantiu que era Antônio. Na praça, muitos moradores de rua passam as noites. Isso porque existe um trabalho voluntário de entrega de alimentos, entrega de comida. Todos já sabem o horário. Entre sete e oito horas da noite. A vã chega, para na praça e começa a entregar o pão, o alimento, aquela fila de pessoas só aguardando para ter essa comida. E a família, acreditando que Antônio pudesse estar passando por isso, pudesse estar vivendo na rua por algum motivo, talvez alguma perda de memória mesmo, foi até a braça atrás dele. E obteve essa informação. A esperança aumentou. Por isso as buscas foram concentradas no local. O cão fareja para um lado, para o outro, e parece ficar em dúvida para onde seguir. E logo senta em meio à praça. Um sinal negativo, segundo os guardas. O jogador da pessoa não tem um local. A GCM também verificou outro local considerado importante na tentativa de descobrir o paradeiro de Antônio. E aqui, no calçadão de Guarulhos, bem no centro da cidade, que a família deposita as últimas esperanças, praticamente, de encontrar o Antônio. E, por isso, a guarda municipal veio até aqui, novamente, como cão farejador. Pois a informação que a família recebeu, de uma pessoa que viu as abordagens no estágio alerta, que ficou sensibilizada com a história do desaparecimento do Antônio. E essa pessoa passou pelo calçadão um dia pela manhã, bem cedo. As lojas já estavam fechadas. O movimento já começava a ficar intenso. E ela disse que viu o Antônio sentado aqui, em frente a esta loja, nesse degrau. Porta fechada, mas que ele estava aqui. Parecia estar até com um ferimento na cabeça. Ela disse para a família que achava que ele tinha até perdido a memória, pois não lembrava nem o próprio nome. Ofereceu ajuda, mas o Antônio não quis. Levantou e foi embora. Essa mulher, essa pessoa, queria até tirar uma foto, gravar um vídeo com o celular, comprovando para a família que era o Antônio, que ele estava pelo centro de Guarulhos. Estava com vida. Mas ela havia esquecido o aparelho celular em casa. Por isso, com essa informação, a guarda veio para o local, para tentar comprovar se Antônio esteve por aqui mesmo. provavelmente se não tiver nenhum odor do Antônio aqui, ele vai negativar. Negativar o que? Ele vai sentar e falar para nós que não tem odor dele aqui. Certo? Então, ele vai estartar ele. E mesmo com tanta gente aqui em volta, o calçadão está cheio. Tranquilo. Isso é possível? Tranquilo, é possível. Isso é trabalhar. Quando ele sente o odor forte, ele puxa esse colar. Ele começa a puxar o condutor com força. Nesse caso, ele não está puxando com força. Ele está procurando o odor. Ele sente o odor aqui, mas ele não está sentindo ainda. Tentando seguir alguma trilha. Alguma trilha, exatamente. Então, ele roda, procurando esse odor no ar. Só que ele não está encontrando. Não está encontrando, provavelmente... Se ele tivesse passado aqui em frente, seja um pouco mais para o lado esquerdo, um pouco mais próximo da fachada da loja, igual ele sentiria o cheiro do Antônio. Na rua, subindo aquela rua lá, ele sentou. Esse está negativando. Não tem cheiro dele aqui. Mais cedo, policiais da Delegacia de Homicídios também participaram das buscas. A operação refez o trajeto do bar, último local que Antônio foi visto por um amigo, até uma área de mata em Itaguaquecetuba, município vizinho. Mas, desta vez, depois de vasculhar o local com mais tempo e em melhores condições, nenhum sinal de que Antônio pudesse estar morto e enterrado lá.